Bora galera, rapaz, eu não sei o que é isso, mas ó, não é natural, porque ele não se mistura com a água Tá vendo aí a mancha em cima d'água? Olha só, olha só, eu tô aqui próximo ao Morro de São Paulo Indo pescar aqui, ó, olha pra isso, o que é, eu não sei, vou passar um pouquinho mais perto O que é, eu não sei, se algum navio jogou, o que é isso, se é químico, se é mineral, só o Deus é quem sabe, olha pra isso, olha Ó a cor dessa água aí, ó pra isso, tô aqui, água e céu, céu e água, e ó pra aí a sujeira Olha galera do Youtube aqui, não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e tamo junto Me segue aí, olha só, não é só de um lado não, vários lados, ó, pro fundo lá onde eu passei Lá em terra tava passando uma pequena quantidade Mas agora aumentou, aumentou, próximo ao pescador aqui, ó, tem um barco aqui na frente, olha isso, ó É tipo uma poeira, não é, acreditou que não seja, não é normal, não é normal Pra daqui a pouco começam a aparecer essas doenças, essas coisas aí, ah, é natural do peixe, mentira, baratino Tamo junto galera, se inscreve no canal do Youtube que é aquilo mesmo Tô aqui junto e misturado, sério, corte, sujeira, braba, retada, salvador, tá lá atrás Olha só, ó pra isso, ó, só vai aumentando, ó, 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 ó pra aí Eu nunca vi isso aqui fora Tô aqui próximo aos Freitas, pelas terras aqui, próximo a Valença Guambi, Morro de São Paulo, tô aqui por perto Aí diminuiu, tá diminuindo um pouquinho agora, diminuiu um pouquinho agora Só Deus sabe o que é isso, viu, velho E quem jogou, né, algum porão de navio Alguma coisa, alguma coisa foi, ó aí, ó Valeu galera, logo logo tem vídeos novos aí, estourado, tamo junto, ó, abraço